Portal Forrozão do Madeira E aí se fecha os olhos Isso aí, tira a roupa Nos beijos E tem o meu Minha casa E eu desejo E me levar Na terra do céu E sugueira E bom demais E daqui toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Me acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal E aí se fecha os olhos Portal Forrozão do Madeira O meu desejo E tem o meu E o meu desejo E o meu desejo E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo E o meu desejo E o meu desejo E o meu desejo Eu me sinto mal E o meu desejo Toca, soca, soca E a galera Sou sensual, bola Bom, tig-bom, 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 tig-bom Sem danção E eu disse que bom, tig-bom, 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 tig-bom A rocha vem bailando, meu pera-dã Tic-tic-tic-tic-tic-tac Eu disse, hein, raquidj, hein, raquidj, toca, toca, toca outra vez Ei, raquidj, hein, raquidj Eu disse, toca, 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 toca Portal Corrozão do Madeira Toca, 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 toca Vem dançando assim comigo, meu peradão Vem dançando assim comigo, meu peradão A rocha vem bailando, meu peradão Vem comigo, vem, vem dançando aí E as mãos pra cima E mexe E as mãos pra cima Portal Folozão do Madeira E seu olhar, e seu ar me convisto Meu jeito de dançar que me falou Aquele olhar provocante de me olhar Me chocou no ar do sol E a galera agitando no sol Só quero ver você no coração Vem dançando assim comigo, meu peradão E as mãos pra cima Vem dançando assim comigo, meu peradão Vem dançando assim comigo, meu peradão Vem dançando assim comigo, meu peradão Só quero ver você no coração Vem dançando assim comigo, meu peradão 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 E eu disse 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 dançando assim comigo, meu peradão E ela aparece e o bicho aquece pra valer Eu e o senhor, oh na na Vida como não se sabe na na Mas me mentirinda, vou lá de frente e de trás Ela balança sem parar Vida como não se sabe na na Conta o vozando madeira Que renda gostosa, já goza Dança sem parar Oh na na Vem a rocha E o senhor, oh na na Oh na na Eu e o senhor, oh na na Eu e o senhor, oh na na Sente a pegadinha do Dalê e vem Oh na, oh na Quero ver, quero ver Oh na na O nome dela é Suíte Michio E a gata tá do lado Igual a luz de batom Tá louca me dizendo o que eu fazer E pra fazer amor Oh no E a gata tá do lado A gente Eu e o senhor, oh na na Eu e o senhor, oh na na Eu e o senhor, oh na na É pra fazer amor É pra fazer amor É pra fazer amor Tá cheio de amor Eu e o senhor, oh na na Oh na na Oh na na Quero ver, quero ver Fazer geladinho muito gostoso Gostoso demais Fazer geladinho E dê papai Azer geladinho muito gostoso Gostoso demais Azer geladinho é bem saboroso E dê papai Com peixe frito e farinha Álágua na bocada de É pra fazer paraíso Com peixe frito e farinha Álágua na bocada de Álágua na paraíso E o senhor, oh na na Quero ver, quero ver Oh na melhor que açaí Sossurradinho Oh na melhor que açaí Só o assado do mandio É, ai, ai, ai É gostoso demais Eu e o senhor, oh na na Eu e o senhor, oh na na Eu e o senhor, oh na na Mas sempre se ae O senhor, oh na na Sente a pegadinha aí, oh Fazer geladinho muito gostoso Gostoso demais Bora lá Fazer geladinho muito gostoso Gostoso demais Fazer geladinho muito gostoso Mas as asas, geladinho bem saboroso Me dê papai Com peixe frito e farinha Álágua na bocada de É pra fazer para aquecê E o senhor, oh na cora de Peixe frito e farinha Gostoso demais Olha melhor que açaí Nosso rádio xiri Melhor que açaí Nosso rádio xiri E eu disse ai, ai, ai Ai, ai, ai Pego sujo demais E eu disse ai E eu disse ai, ai, ai Pego sujo demais E eu disse ai O senhor, oh na na Tic, 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 tic Vem comigo vendo, sabe? 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 Toca pó, toca pó, que tudo a rei é melhor Toca pó, toca pó, toca pó, toca pó, que tudo a rei é melhor Tente a pegada comigo aí Vem se é dançando, vem comigo, bora lá señora, vem a cozinhar E pra cozinharre a lezinha Vem se é dançando, vem comigo, bora lá Vem se é dançando, vem comigo, bora lá Portal por razão do Madeira Só no Merandil, Merandil, Merandil Só no Merandil, só no Merandil Só no Merandil, só no Merandil Só no Merandil, minha filha Opa! Veja o pegado original E da dia, filho mesmo, azena Que não é do clarify Vou mostrar pra você quanto a dançar um minuto E da dia, filho mesmo, azena Que não é do sé. Vou pegar o meu vovô no meu loco Vou pegar o meu vovô no meu loco É só no beiradinho, só no beiradinho, só no beiradinho Bora, senhor E me combina assim E me combina assim E um dia você vai ver Que o nosso amor é mais lindo que o mar E não deixe tu se acabar assim Vem mais por favor Me perdoa, meu bem Me perdoa E eu pedi tudo com paixão Pra que você reconquistasse o meu amor E não deixe tu se acabar assim Mais por favor Me perdoa, meu bem Me perdoa Diga, 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 diga Nossa, o que você não vê? Não sai, hein Para sim, para sim, para sim, com mesmo Um, dois, três Já pra carinho meu carro Regulei o som O tempo tá chegando O fim que o reggae é bom Valeu, ó, pra relembrar Me diga a passagem Vai, gata me diga a passagem Quero que vocês madrugada dançam Tá caminhadinho, sai de masal Quero que eu te contigo, você Celebrada dançam Que hoje vai ao tal Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che A rei e si eRi e você Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che A rei e si eRi e você Eu acamparei o meu canto, que doei o som Aqui já tá tudo bom, tem tudo bem que eu quero Me diga, fica a vontade de um que faz eu pensar Me diga, faz pra dar na mulher Me diga, faz pra dar na mulher Eu tinha você, madrugada, dançar por lá Eu sou ranha, me diga, faz pra dar na mulher Eu tinha você, madrugada, dançar por lá E hoje vai rolar Se encha a pegadinha 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 Portal Rosão do Madeira Peiradão, peiradão Só quer animação, animação É demais, é demais, é demais Eu faço mesmo, é de dançar Bora só comigo aí Incesso, opa Desculpe a cara de forma de saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Desculpe a cara de forma de saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Bora, viva! Suéta do Cidalecí! Vem, deixa pra ser tudo Bora, viva! E sabe que é um coisinho que eu tô amando Sei por isso, por si quem sabe Já, ainda vou ter a cidade Sou ágil, muito incompatível Rombado, escurri a cara de bala de saudade Eu te chusei com a raiva, clamaram anjos E fui trouxa, a gente sabe Rombado, escurri a cara de bala de saudade Eu te chusei com a raiva, clamaram anjos E fui trouxa, a gente sabe Rombado, escurri a cara de bala de saudade Foi, Maldir Só pra crescer demais Portal Forrozão do Madeira